Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Esses dias recebi um vídeo tão emocionante que pedi para a equipe preparar o texto para que eu partilhasse aqui com vocês, mas então eu quero que você faça o mesmo. Escute atentamente e depois você vai partilhar. Era assim, era uma religiosa, uma irmã religiosa de idade, num lugar bastante inóspito e ela declamava uma poesia de entrega completa à Nossa Senhora. E a simplicidade das palavras me tocou profundamente, pois para rezar precisamos apenas nos colocar na presença de Deus, com humildade, coração contrito. Vai lá, preste atenção. Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Quando no meu coração o demônio se avizinha, eu penso sem demora. Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Quando em face de um dever, a coragem se definha e me sinto enfraquecer, eu penso em minha rainha e digo sem mais demora. Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Mas um dia lá no céu, quando eu chegar pobrezinho, virar um doce sorriso à minha amável rainha. Faça-no entrar sem demora. Essa filha é toda minha. Gostou desse vídeo? Eu digo para você, eu fiquei apaixonado. Divulgue. Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Amém. Vem ano. Eu sou de Nossa Senhora. Vem ano. Vem ano.